Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Hoje o baile vai ferver, vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Vem pro futuro das novinhas Só quem te vê é solteira Jogando a mão em cima, lá em cima, lá em cima Desce, revolando o toque Caca, arranhares amiguinhas Do jeito que te acima Desce, revolando o toque Caca, arranhares amiguinhas Do jeito que te acima Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Hoje o baile vai ferver, vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Vem pro futuro das novinhas Só quem te vê é solteira Jogando a mão em cima, lá em cima, lá em cima Desce, revolando o toque Caca, arranhares amiguinhas Do jeito que te acima Desce, revolando o toque Caca, arranhares amiguinhas Do jeito que te acima Tchau